Pensa Brasil com José Roberto Mendonça de Barros Professor José Roberto Mendonça de Barros, boa tarde O senhor de olho nos números, a gente falando muito de juros altos Inflação alta, dólar alto, enfim, números que sobem que a gente não gostaria que subisse O senhor está vislumbrando um cenário, enfim, uma boa notícia para o consumidor lá na frente Já começa a dar sinais aí no horizonte, é isso professor? Boa tarde, boa tarde a todos É isso mesmo, nós poderemos ter no final do ano uma notícia positiva com relação ao preço de alimentos É muito provável que eles comecem a cair com algum significado O que seria muito bom, dada a pressão de todo esse período recente dos mesmos Por que isso, Eduardo? Em primeiro lugar, a colheita no hemisfério norte é bastante boa, praticamente no mundo todo Mas em especial nos Estados Unidos, já está praticamente salvo a safra, a colheita vai começar É boa também na Europa, na Ucrânia e na China E com isso, os preços internacionais de certos produtos agrícolas começaram a cair Por exemplo, nesses dias, comparados com o começo de junho, o preço da soja já caiu 17% E o preço do milho já caiu mais de 20%, 25% Simplesmente porque a safra é positiva Isso tem algum reflexo nos preços no atacado aqui no Brasil O milho caiu tipo 7%, não chega da mesa do consumidor ainda Mas esse é o primeiro ponto Está bem abastecido nesta questão o mercado internacional Por outro lado, os climatologistas têm nos dito que a chuva esse ano vai chegar mais ou menos normal Só para lembrar, Eduardo, ano passado a chuva atrasou em muito E aí foi muito ruim para a safra agrícola, que foi atrasando, quebrou e etc Esse ano não No sul já está chovendo bastante bem E a previsão, segundo a parte de outubro, aqui na nossa região, no sudeste, a chuva seja bastante positiva Não é chuva de reservatório, mas é chuva que permite plantar e isso deve continuar até o final do ano Tem um ladinho bastante fraco Se isso acontecer, o plantio será muito bom Os agricultores que foram bem remunerados nesse ano que passou estão dispostos Apesar da enorme alta de custos, aumentar a produção Então, nesse caso, os preços de produtos agrícolas podem começar realmente a cair com mais significado Próximos do fim do ano E isso seria extremamente positivo do ponto de vista das famílias Considerando a dureza que está sendo encarar a conta do supermercado e do armazém nesses últimos meses A gente, quando fala de preços, evidente a gente tem que lembrar que existe um preço internacional E existe a capacidade do brasileiro de pagar esse preço Então, eu falava na abertura do programa que a gasolina brasileira em dólar está 1,14 de dólar E a média mundial é 1,19 de dólar O problema é que, como a gente não pode ganhar em dólar A gente precisa de 5,40 para comprar 1 dólar A gasolina explode E nessa crise, o barril de pólvora de Brasília Faz o barril de petróleo e o dólar brasileiro chegar num patamar Que se fosse 4, 4 e pouco, eu não sei qual seria um dólar de estabilidade A gente teria um dólar razoável E aí junta esse dólar com esses preços de alimentos que o senhor diz E o brasileiro vai empobrecendo E esse processo de empobrecimento, ele complica essa equação Que o senhor está descrevendo Claro, o senhor está trazendo uma boa notícia Mas tem um problema que o brasileiro está andando para trás como nação, como renda A gente não repousa a renda pré-crise de 2015 Esse cenário, ele vai de alguma maneira ser amenizado, talvez, com essas notícias que o senhor deu Ou a gente vai precisar realmente de uma mudança forte nesse câmbio para a gente poder enxergar uma novidade? Olha, certamente, como a alimentação é uma despesa fundamental Reduzir o custo da alimentação ajuda no curto prazo Não resolve este problema sistemático de empobrecimento É que decorre do fato que o Brasil não cresce Quando não cresce, não tem Não tem, em casa que falta pão, todo mundo grita e ninguém tem razão É fundamentalmente isso E mais do que isso, Eduardo Porque é boa notícia da agricultura Mas ela, infelizmente, não está sozinha Antes de começar a cair os preços dos agrícolas Caso esse cenário ocorra Hoje, não é só o dólar que está alto Os preços de energia no mundo inteiro estão subindo muito acentuadamente Especialmente nos últimos 15 dias Isso inclui o petróleo Ontem o petróleo tipo Brent chegou a bater 80 dólares É muito alto E especialmente um espetacular crescimento no preço do gás natural Nos Estados Unidos, na Europa Que está pressionando o preço de todas as coisas Daí porque esse diesel de quase 10% que nós tivemos sem ajuste Então, infelizmente, se vai dar um refresco Eu acho que vai dar em alimentos Isso não resolve o problema da escassez Pela pressão dos outros produtos E você colocou no que é a mãe de todos os problemas Nós não estamos crescendo E esse período tem sido muito difícil Foi bom esse ano recuperar do tombo do ano passado Mas nós voltamos ao mesmo lugar no ano passado E estamos, como você disse, piores que 2015 E realmente aí as coisas ficam difíceis Inclusive porque o desenvolvimento dos novos empregos Está muito baixo E com isso a pressão é muito grande Por isso que o mercado interno tem dificuldade de crescer Porque, de fato E a pandemia trouxe uma consequência indesejável Que foi piorar a distribuição de renda Especialmente nas faixas De menor instrução, de menor renda O choque da pandemia foi uma tristeza E continua sendo Então, a vida está difícil mesmo Você tem toda a razão, Eduardo Pensa Brasil Zé Roberto Menonça de Barros Volta a conversar com a gente na semana que vem Obrigado, um abraço Tchau, fiquem bem, boa semana Para nós, obrigada, professor Agora, 1h41min Tchau, tchau